É gente, é mais uma fatalidade em Belo Horizonte que acontece. Nós estamos aqui para mostrar aquilo que a televisão não mostra, aquilo que a televisão esconde por causa do mundo, do país da Copa. Eu quero aqui mostrar a realidade de mais uma fatalidade, de um viaduto que caiu e que dois metros eu estava debaixo dele para morrer. Eu estou aqui como todo cidadão brasileiro, não protestando, não mostrando a minha cara, mas simplesmente falando aquilo que o outro não podia ter falado. Eu estou aqui a favor da pessoa que morreu, a favor das pessoas que não podem falar agora por eles, mas eu estou aqui falando por eles. Olha, eu estou cansado de ver isso em Belo Horizonte, eu estou cansado de ver isso no Brasil, estou cansado de fechar, abrir os olhos e ver na televisão coisas que acontecem, sendo que o órgão superior não pode competente resolver para a nossa cidadania. Eu quero alegar aqui que é uma pouca vergonha ligar a televisão e ver no dia de hoje como um dia de luto. Um dia de luto, ver televisão mostrando sobre o jogo Copa do Mundo. Se a gente não pode falar para a televisão, a gente cidadão vai mostrar isso na internet. Infelizmente, é uma pouca vergonha o nosso país, o nosso prefeito, o governador, vir aqui falar que vai tirar simplesmente a ponte para destruir a via, para passar carro de deputado, para passar príncipe de outro país e para simplesmente ficar por isso mesmo. Nós estamos aqui em uma fatalidade que aconteceu por causa de Copa do Mundo e poderia cair em cima da sua cabeça e cair em cima da cabeça de outro. Então eu estou aqui indignado, revoltado e estou aqui a pavor da população, revoltado pela essa situação que poderia ter caído na minha cabeça. É, prefeito. E aí, o que você fala para a gente agora? Simplesmente vem no helicóptero, sobe no céu, porque você não tem condições de chegar sobre a terra. Por quê? Por que que não tem condições? Tem que vir de helicóptero e vir por cima de todos. Nós somos iguais. Nós pegamos os nossos dedos e enfiamos a urna. Porque daqui a pouco, em outubro, é eleição. É eleição para todos os cidadãos ir e botar e ficar o político corrupto roubando da gente. Impostos sendo pagos. É uma corrupção esse Brasil. Ver buracos no chão. E na época da Copa, você vê buracos lisos. Eu estou sem palavras para falar aqui. Eu estou indignado com o nariz de palhaço para esse governo corrupto. Para esse governo corrupto. Sai para fora, mostra a sua cara, prefeito. Sai para fora, vive dentro de um móvel que você colocou, de uma lata de sardinha, aonde que todos andam. Eu, graças a Deus, tenho condições de ter meu carro. Mas o meu carro eu tenho que pagar IPVA. É um absurdo pagar os impostos. Quantos carros no Brasil pagam IPVA? Para onde que esse dinheiro vai? Quantos cidadãos pagam o seu IPTU? Tantas pessoas morrendo dentro de favela. Porque não tem um lugar para morar digno. Por causa que rouba os impostos. Isso é uma pouca vergonha. É uma pouca vergonha esse país. Copa está sendo uma merda. Para a população que não tem dinheiro. Porque os ricos têm condições de pagar um ingresso de 3 mil reais. E os pobres? Vai ver na televisão? Grandes estágios construídos. Grande. Será que essa cai? Essa aqui já caiu. Será que essa aqui vai cair? Em cima da cabeça de outro? Quando a ponte caiu, não era hora de pico. Imagina se tivesse caído em cima daquele ônibus do move. Quantas famílias agora estariam derralando lágrimas? É revoltante isso. É revoltante. É revoltante que esse vídeo vai para o mundo inteiro. Para todos ver a indignação de um brasileiro. É indignante ver uma situação dessa. E infelizmente vai destruir a via e vai ficar por isso mesmo. Esse país tem que mudar. Esse governo tem que mudar. Nós estamos cansados, cansados todos os dias de pagar os impostos para esse país corrupto. Obrigado. 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 Obrigado.